Capítulo 1033 de One Piece com grande foco agora pro Zoro e levando os fãs a loucura com o hack do rei agora confirmadíssimo, como se a gente já não soubesse né que o Zoro tem esse hack, mas ainda tinha aquele povo que falava ah mas precisa confirmar isso e aquilo e agora foi, mas antes de começar esse vídeo você já sabe o que tem que fazer né, vai embaixo e deixa o like, já fez isso? Então vambora. O capítulo começa ainda mostrando o hack do Zoro sendo sugado pela Ema, o King acha estranho o espadachim estar brigando com uma espada e vai pra cima dele e simplesmente para na frente do adversário, até o Zoro acha isso bizarro e tenta cortar o maluco, só que não causa dano nenhum na calamidade e aí vemos uma explosão considerável né, pra dar aquele misteriozinho de que o que rolou, a cena troca pro núcleo do Sanji, vemos que o Queen levou um golpe bem louco já que ele foi arremessado pra longe e quebrou várias paredes, só que mesmo assim, ele volta sorrindo falando que se o Sanji tava conversando com o Zoro, ele deveria desistir, porque o Zoro está enfrentando um sobrevivente da raça lunária que devia estar extinta a mó tempão, ele também revela uma das habilidades do King, que é se adaptar a qualquer tipo de ambiente e que eles eram tratados como deuses nos tempos antigos, o Sanji pergunta o motivo da extinção e o Queen fala que ele vai ter que descobrir por conta própria e começa a carregar um raio na boca, mas véi, do jeito que tá o Queen vai terminar com um tour sobre o King, né? já que fica alternando as lutas e sempre que mostra a luta do Sanji com o Queen, uma informação nova sobre os lunares aparece, mas não tô reclamando não, eu quero saber mais sobre a raça do King, e falando em King, retornemos a ele e descobrimos que aquela explosão foi causada por ele, o King literalmente explodiu e não sofreu dano nenhum, o Zoro só conseguiu se salvar porque usou o haki do armamento, e pra eu falar em dano, o Zoro usou um xxx, que sonso, mano, que golpe, não desse golpe, aqui uma roupa na claridade e ele não sofreu nada, isso já tá ficando chato, mano, talvez a teoria de que o King fica mais forte a cada dano que recebe seja verdade, fica só aquela desgraça de fumacinha nele, né? aí de novo, a gente vê aquele golpe esquisito do King, o temporal, que ele puja a cabeça, né, e usa como se fosse o Shilling, ao mesmo tempo que o Zoro começa a perder o controle da Ema, com isso o Zoro acaba sendo atingido e soltando as espadas, o poder do King tem um dano até que bem grande, ele destrói ali um pedaço de Onigashima com aquele golpe, enfim, antes do Zoro chegar ao chão, ele consegue pegar uma espada no ar, primeiro a Sandai Ketetsu, que foi feito por aquele carinha que morava com a Otama, onde o vendedor disse que ela era amaldiçoada, e o Zoro jogou ela pra cima e quase deixava ela cortar o braço dele, o King fica surpreso pelo Zoro arriscar sua vida pra pegar aquela espada, depois ele pega a Wado Ichimonji, que ele fica feliz por ela não ter caído da ilha, a Wado Ichimonji é a espada que era da Kuiná, tá ligado? Então tem uma grande importância pra ele, ele lembra que o carinha que fez a Sandai Ketetsu, falou que tanto a espada da Kuiná quanto a Ema foram feitas pelas mesmas pessoas, Shimotsuki Kozaburu, que dá o nome ao capítulo, aí o Zoro raciocina mentalmente que nunca teve tempo pra se questionar como aquelas espadas de Wado foram parar em uma ilha do East Blue, por último o Zoro pega a Ema e se lembra da vez que ele ensinou a palavra Sunat pro Momonosuke enquanto eles treinavam, depois ele lembra do velho Kozaburu, que só no dia da morte dele que o Zoro soube que se tratava do avô da Kuiná, depois vem um flashback de 13 anos atrás dele se encontrando com o velho, ele fala sobre achar a palavra Sunat esquisita e que nunca ia usar, o Zoro pergunta se o Kozaburu era espadachim e ele manda o Zoro calar a boca, senão a marinha poderia vir atrás dele, depois entra um momento, ele se encontrando de novo, o velho pergunta se ele tá cansado do dojo e ele responde que na verdade ele tá ali treinando porque ele perdeu pra Kuiná de novo, e aí o velho dá algumas espadas de verdade pra ele, o Zoro diz que não pode pagar, mas o velho diz que não precisa e ainda dá uma dica importante, ele diz que espadas são feitas pra matar, é natureza delas serem forjadas pra assassinarem o maior número de pessoas possível, ele diz também que as espadas tem personalidades próprias e os espadachim precisam domá-las, tipo como um animal de natureza selvagem tá ligado, é assim que os espadachim devem fazer e assim subjugar a sua vontade, aí ele fala uma coisa bem interessante sobre as espadas amaldiçoadas, ele diz que as espadas apenas estão servindo ao seu propósito de arma letal, e que se um fraco empunhar uma espada e ter medo dela, e dizer que ela é amaldiçoada por conta disso, seria uma grande honra pra espada, por isso ele acha tolice chamar as espadas de amaldiçoadas, ele criou uma espada sim, e ela tinha um temperamento complicado que dava calafrio só de segurar, por isso ele deu o nome de o grande rei do inferno, aí que o Zoro faz a ligação e entende que se trata da Ema, é então que também ele lembra que falaram pra ele que a vila que ele tava naquela época do dojo, da Queen Night House, foi criada por piratas, lembra também de ter ouvido que o Shimotsuki Kozaburo deixou o país de Wano ilegalmente, o Kozaburo uma vez disse que as meritôs, observa os humanos pra encontrar um espadachim digno delas, então que o Zoro começa a se questionar se a Ema tá testando ele, e aí que ele resolve liberar o haki dele, e os randons aparecem ali de maneira gratuita, só pra dar aquela cena que a gente já conhece, eles caindo com o haki do rei, o King até pergunta se ele quer ser um rei, se referindo ao haki, aí ele lembra do Luffy dizendo que se ele não fosse ao menos o melhor espadachim do mundo, como companheiro dele dos piratas, ele estaria em um dilema, aí o Zoro encerra o capítulo falando que tem uma promessa, a cumprir com o capitão e a melhor amiga dele, cara que capítulo é, achei muito interessante ver o Zoro ali empunhando as espadas com o haki, né, passando ali pelas espadas de uma maneira muito interessante, e vamos ver se agora ele consegue fazer algum dano no King, porque meu irmão... Enfim, comenta o que acharam do capítulo, como as suas teorias, hipóteses, e agora o Zorão voltou a passar o sangue de poder? Enfim, se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, e não é inscrito, desce a tela aí por favor e aperta no botão vermelho, e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo One Piece, e outros animes quando sair aqui no canal, ajuda o canal a atingir 12 mil inscritos aí, compartilhando com alguém, vai na descrição que tem o pix do canal, caso queira doar algum valor pra ajudar. Mas no mais é isso, obrigado por tudo e até a próxima.